Imagina se tivesse um Sharingan azul que pudesse viajar no tempo, isso mesmo, e é isso que vai acontecer no vídeo de hoje Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Sharingan, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, e 2, e um super mega 1 Conseguiu? Então vamos tentar chegar na meta de 2 mil likes que eu continuo essa história Se vocês quiserem, isso aqui vai virar uma série, então agora bora pro vídeo Eu não quero, pai, eu não quero Não filho, é assim que funciona aqui na Vila da Folha Eu treinei Shuriken pra que então? Eu falei que eu queria ser ninja, eu não quero ser as outras coisas Não, aqui não é assim que funciona, você sabe muito bem, o pai te explicou isso muito, muitas vezes, tá? Você vai entrar nessa fila, o Hokage vai falar com você e vai mostrar o que você vai fazer aqui na vila, tá legal? Mas eu queria ser que nem você, é mó legal ser ninja Eu fui designado a ser ninja, filho, talvez você seja alguma outra coisa, um pedreiro, um construtor, um arquiteto, outra coisa, mas não um ninja, tá filho? Só por favor, aceita isso, são as nossas regras aqui, tá legal? Tá bom, pai Então tá, até mais filho, o pai te encontra depois lá em casa Tchau Tchau, tchau O que é isso? É, você conseguiu virar ninja? Eu não consegui virar ninja O que você virou? Ah, ele me deu uma profissão muito, muito, muito legal, mas eu não virei o que eu queria Por que a gente não pode decidir nessas próprias coisas? Ah, eu vou ter que ser engenheiro Engenheiro? Você não queria ser engenheiro? Não, nunca foi meu sonho, o meu sonho era ser ninja É, a maioria das vezes é realmente, mas o pessoal diz que não precisa mais de ninja, que só agora é essa tecnologia ninja de ajuda, não sei o que lá Eu queria ser que nem meu pai, meu pai é um ninja mó legal É sério? Ah, eu espero que eu vire ninja quando chega a minha vez Ah, tudo bem, eu tô indo Boa sorte pra você, como é seu nome? Meu nome é Trevor Eu espero que você vire um ninja muito poderoso Ah, obrigado Ele parecia que tinha a cara de ser forte Ai, que quando chega a minha vez Ai, ai, que será que vai demorar muito pra ser minha vez? Tá bom Você conseguiu ser o que você queria? Claro que não Boa sorte, porque hoje ninguém virou ninja, tá? Ninguém? Ninguém Mas eu vou ser, né? Espera aí me chamar Ai, anda, entra o próximo Ai Pode fechar a porta, por favor Tá, tudo bem Se aproxime, deixa eu ver aqui, o seu nome é... Tô planeando Trevor, distrito 32 Trevor, não é mesmo? Idade, 10 anos Deixa eu ver, muitas aptidões, ok Força física, 10 Defesa, 5 Velocidade, 3 Tá legal Ele tem até um tipo, um nível bom para um ninja, mas... Olha aqui, olha só, olha só isso aqui, olha que legal, ó, ó Habilidade com shurikei, é? É, eu consigo várias coisas Não, não é assim que a gente decide por aqui Alto lá, garoto, não chegue perto do Hokage É, por favor, vá para a sua posição, garoto É legal, ainda sobrou essa profissão É ninja, é ninja Não questione o Hokage Silêncio Ah, aqui, achei Bom, muito bem, parece que você está apto a fazer uma coisa, garoto O quê? Você foi aceito para ser, como é que eu posso dizer aqui? Um cozinheiro Ah, cozinheiro? Exatamente, essa é a provissão de Trevor Podem registrar nos sistemas Trevor será um cozinheiro Carregando o sistema, pronto Mas, mas, mas como assim? Agora, você pode se retirar daqui, por favor Você será um novo cozinheiro da Vila da Folha É, é muito bom ser cozinheiro, mas eu treinei muito por isso Ah, não é assim que a gente decide as coisas por aqui, garoto Por favor, retire-se da sala, imediatamente Você vai questionar o Sr. Hokage Não, não, calma, calma Isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo Por que que ele tem que decidir o que a gente tem que fazer? Ah, filho, por favor, não fica chateado Eu queria ser ninja, você sabe muito bem disso Eu sei que você queria ser ninja, filho, mas você sabe como são as regras aqui E, por outro lado, você vai ganhar um bom dinheiro com esse emprego de cozinheiro, é sério? Você acha mesmo? É claro que sim, escuta o pai, é sério Nem todo mundo na Vila da Folha é ninja Eu fui escolhido por acaso Você, bom, o Hokage escolheu você pra ser cozinheiro Você vai ser bem remunerado, você vai ter uma vida boa Pode ter uma família incrível E os seus filhos podem ser ninja Eu sei, mas acho meio injusto as pessoas terem que decidir o que a gente quer ser Eu acho que a gente mesmo escolheu o que a gente queria ser, tá ligado? Eu até entendo isso, filho, mas, bom, você sabe, né? Que as coisas são assim por aqui Ah, e outra Eu quero que você leve esse dinheiro com você Ah, pra comprar o material, né? É, você vai ter que comprar o material que você precisa, não é? Pra seus novos estudos, ou seja, você vai ter que estudar também pra essa profissão, tá, filho? Tá, obrigado, pai Tá bom Depois eu te vejo em casa, então Ah, é? Então até mais, dá um abraço no pai aqui Um abraço, até mais, pai Até mais, Treva Onde é que eu posso achar o material pra... Garoto, cuidado Me ajuda Cuidado Me ajuda Não pula daí, cuidado, não pula daí Não Me ajuda Nossa, ele resistiu O que aconteceu? Você tá... Eles estão atrás de mim Que rola são esses? Sharingan É proibido ter sharingan aqui Ai, eles estão... Eles estão atrás de mim Eles estão vindo, pera Me protege Só o Hokage pode ter sharingan Por que você tem sharingan? Ah, você não sabe Eu não... É muita coisa Existiram muita coisa comigo Muita coisa Você tá doido? Ai! Que que... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Derrota eles, derrota eles! O que que é isso? Eu tô ficando tonto. Você foi atingido também. Eles me azedem. Sim, senhor Atimaru, o Jalingazo finalmente nasceu e você vai poder pegar esse corpo. Achamos finalmente um corpo compatível perfeito, não é? E esses poderes do Jalingazo vão ser incríveis. Eu tenho certeza que você vai ficar muito mais forte. Ora, ora, ora. Esse garoto foi no meu escritório hoje de manhã. Quem diria que ele era o usuário perfeito para isso? Acordado? Não era pra você acordar agora. Você não era pra acordar, garoto. Onde eu tô? Que lugar é esse? Volte imediatamente pra mesa agora, garoto. Que lugar é esse? Onde eu tô? Volta pra casa. Que lugar é esse? Não, você não vai... Não. Estão tudo lento. O que eu fiz? Nos libere. Sai daqui. Não, você não vai... Volta. Volta pra cá agora. Eu vou logo um pouco também. Eu deixei tudo lento. Não consigo acertá-lo. Ele tá me travando com esse tipo... Com esse Jalingazo. E vocês vão... Eu não vou deixar vocês me pegar. Vocês me deixarem... Você me soltou agora. Senhor Hokage. É você, senhor Hokage. Eu consigo chegar perto dela. Eu tenho que sair daqui. Ai, garoto. É que é muito alto. Volta aqui. Você me soltou. Volta pra mesa. Não, 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 não. Não, poxa. Ai, ai. Que lugar é esse? Nossa. Parece que eu fui teletransportado. Pera, fui eu que será que usei isso? Mas como eu fiz isso? Nossa. Esse lugar aqui parece meio antigo. Uma biblioteca. Quanto tempo eu não vejo um livro? Pergaminho? Na verdade, eu nunca vi. Eu só vi informações antigas na tela do computador. Uma lâmpada que tem que apertar pra acender. Será que eu tô em algum museu? Nossa. Olha só. Nossa. Deve ser de alguém milionário esse lugar aqui. Porque essas coisas antigas, bem antigas, devem ser de alguém muito rico. Ventilador. Ventilador. Impossível. Nossa. Eu pararam de fabricar, tipo assim, uns 50 anos atrás. Videogame. Nossa. Computador. Computador velho. É, eu não tô. Eu não conheço esse lugar. Estou em outra cidade, será? Ai. Ainda tô meio enjoado, parece. Ai. Ai. Ai, furi. Ai, furi. Como é possível? Que lugar é esse que tem árvore? Nossa. Será que eu hoje vou comer um de porquinho? Ou será que eu vou pegar um de legumes? Comida. Esse aqui tá bom. É, eu vou comer esse aqui do... Ah. Ei, quem é você? Eu tô te vendo aí atrás da mesa. Não adianta se esconder. É um chunim daqui? O que você não tá fazendo na escola, hein, garoto? Espera aí. Que roupas são essas? Você tá com uma roupa de hospital? Você devia estar no hospital. Sai daqui. Sai daqui. Quem é você? Sai. Espera, 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 espera. Espera uma coisa. Olha pra mim aqui agora, garoto. Sai daqui. Show. Ai, ai, ai. Não. Para, para. Você não vai fazer experiência comigo, não. Para agora. Para. Você tem um olho diferente. Eu tô vendo muito bem seus olhos. Olhos? Eu tenho olhos normais pra você estar... Não tem, não. Você tá com um tipo de sharingan azul, garoto. Sharingan azul? Espera aí. Eu nunca vi um sharingan de outra cor na minha vida. Simplesmente o sharingan vermelho. Como? Onde você me levou? Eu te levei? E tu acabou de aparecer na minha casa? Você tá numa cidade esquisita, cheia de grama e árvores. Isso é impossível. Não, garoto. Você acabou de sair do hospital e tá com esses olhos. Você deve estar meio confuso, não é? Eu sou o Naruto Uzumaki, Hokage da Vila da Folha. Hokage da Vila... Não viaja. Aqui é Konoha. O Hokage da Aldeia da Folha é Orochimaru. Ah, não. Orochimaru é um velho conhecido meu. Ele meio que acham que é vilão, mas ele não é vilão, sabe? Ele fez umas coisas ruins no passado, mas agora ele trabalha pra mim. Então você trabalha junto com Orochimaru, é? Não, não. Não é que ele trabalha. Ele só... Ele mudou. Ele não... Ah, garoto. Você conseguiu me controlar como? Que você fez isso com esses olhos? Você... Me solta... Vai ficar paradinho aí. Eu não sei como, mas eu controlo o tempo. Rasengan. Diminui a velocidade sem Rasengan. Você usa Rasengan pela mão? Você não usa o tipo de equipamento pra fazer Rasengan, é? É claro que não. Me solta, garoto. Me solta agora. Você não me diz, você faz isso com seus olhos, é? Não é possível isso. Meus olhos? Pera. Então é esse tipo de poder que o Rasengan azul tem? Ele controla meio que o tempo e o espaço? Pera. Cadê o seu banheiro? É logo aqui. Mas garoto, qual é o seu nome? Eu preciso saber mais sobre você. Achei. Vai me dizer que você nunca tinha visto isso. Sharygan azul? Como eu tenho isso? O que fizeram com você, hein? Isso tá muito estranho. Estranho é onde eu tô. Que lugar é esse? Eu não conheço esse lugar. Konoha. Não, não foge, garoto. Volta aqui. Eu quero te levar pra conhecer o amado, um amigo meu. Quem você falou que é? Quem é a Vila da Folha, Konoha aqui? Mas quem é você? Eu sou o Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki? O Hokage da Vila da Folha. Que impossível. O Naruto Uzumaki é o sétimo Hokage. Então, mas por que é impossível? O sétimo Hokage é muito tempo atrás. Muito. Então... Essa aqui é o... Você não tá falando nada com nada, não é mesmo? Eu não é onde eu estou. É quando eu estou? Tá legal. Tá muito esquisito isso. Vem comigo, vem. Eu quero te levar a conhecer o amado. Senhor Naruto, é a água mais embaixo do que parece. Como assim? Eu não sou dessa época. Eu sou do futuro bem distante. Espera, você tá me falando que vou ser um viajante temporal? Talvez sim. Ah, não. Não é possível. E você se perdeu do seu tempo? Não é que eu me perdi. Eu sei que... Eu acho que é por causa desse Sharingan azul. Você não consegue controlar direito ele, não é? Não. A gente vai ter que dar um jeito de controlar isso. Hã? Trevor! Não, 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 não! Trevor, Trevor! Garoto! Ué? Voltei de novo pra casa? Desculpa. Senhor Naruto, você pode me levar esse tal de amado? Ele é um cientista? Cadê ele? Hum, porco... Ou será que eu pego hoje um de legumes? Ou eu pego um de... Me leva um senhor amado! Garoto, quem é você? O quê? Como assim? Sharingan azul no rosto. Garoto, quem é você? Você apareceu aqui com essa roupa do nada e com um sharingan azul. Eu acho que eu acabei de voltar no tempo. O quê? Viagem no tempo? Eu acabei de falar com você, senhor Naruto. Você é o sétimo Hokage, eu tô na aldeia da folha e eu sou do futuro, resumindo. Espera, você é um viajante no tempo e você já teve essa conversa comigo antes? Já, você precisa me ajudar, senhor Hokage. Eu não sou desse tempo. E o Orochimaru é um vilão no futuro e que ele faz experiências com as pessoas. O Orochimaru, tá legal, vem comigo. Eu preciso que você conheça um senhor amado. Ele é um cara que vai te ajudar, vem comigo. Eu não posso... Tá, tá legal, vem comigo. A gente precisa resolver isso o quanto antes. Se eu ficar nervoso, eu posso acabar voltando no tempo. Não, não se preocupa. A gente vai ter que resolver esses olhos. Eu nunca vi um sharingan azul na minha vida. Tá legal, vem comigo, Treva. Tudo bem, tudo bem. Ai, respira, respira. Isso, você acalma, vem comigo. Ah, não. De novo não. De novo não. De novo não. Ai, agora... Porco, legume... O que vai ser hoje, será, hein? Tô com uma fome. Ai, eu sou o viajante no tempo. Você é o sétimo Hokage. Eu preciso da sua ajuda. Eu tenho um sharingan azul no rosto. Sharingan azul no rosto. Um garotinho... Eu nunca te vi aqui. Peraí, como você sabe que eu sou o sétimo Hokage? Quer dizer, eu sou o Hokage mesmo, mas... Eu sou do futuro. Eu sei muitas coisas. Ah, espera. Você tá falando que a gente já teve essa conversa antes? Já, duas vezes ainda. Não, não. Tô parado no tempo. Que poder é esse? É, resumindo, eu quero que você me ajude a levar no cientista. Espera. Eu já te falei isso antes? Aham. É, por acaso, é o senhor amado que eu falei? É, vamos lá, vamos logo. É por aqui, né, que você me levou. É isso mesmo, é por aqui, é nessa direção. Vem comigo. Não é possível. Tá, a gente já teve essa conversa antes, então isso é muito perigoso. Você tá voltando no tempo, é isso? Eu já voltei umas quatro vezes no mesmo lugar. Tá, tá legal, vem comigo. Não fica nervoso, hein? A gente vai resolver isso pra você. Tudo bem, obrigado. Sharingan azul, que estranho. Dessa vez a gente passou, finalmente. Finalmente. Tá, é por aqui, então. O senhor amado, é por aqui, vem comigo. Obrigado. Sim, sim, eu não posso falar muito alto. Então se controle, garoto. Mas entendeu, senhor amado, ele fica voltando no tempo sem parar, é o que ele nos contou, não é? Foi ideia. Aparentemente, os UTIHRAS pra despertar o Sharingan, eles têm que passar por algum trauma ou alguma coisa. Alguma coisa. Ou já que ele não é um UTIHRAS, ele não contrava esses sentimentos. Isso, isso, isso mesmo. É. Eu já tive essa... Não é estranho, ele foi... Hã? Eu já tive essa conversa com vocês, aí eu fiquei meio nervoso uma hora que eu olhei pra essa luz que acendia, aí eu voltei de novo. Ai, deu, tira a luz, tira a luz! Ai, não é possível, peraí, você voltou já mais uma vez aqui? Já, já tive essa conversa com vocês já, ai. E sobre o Orochimaru, eu já falei pro senhor amado que ele tá tramando as coisas? Não, agora é tudo novo pra mim agora, tudo novo. Ah, então. O Orochimaru no futuro, segundo esse garoto, tá tramando as coisas, ele transformou o Konoha num lugar horrível, não foi? É, ninguém pode mais escolher o que quer, todo mundo meio que é automatizado, por exemplo, assim, você não pode ser nicho se você não quiser. E o Trevor, é uma experiência dele, foi assim que eles conseguiam implantar um Sharingan desse tipo, azul, nessa cor, nunca tinha visto isso. Meu pai está lá ainda, meu pai está lá ainda, naquele lugar. Não, meu garoto, não fica estressado, por favor, ou você vai voltar de novo. Verdade. E esse Sharingan, então, é uma mutação do Sharingan. É, eu já ouvi falar sobre outros Sharingans azuis, mas só que esse aqui é diferente dos outros. Por isso, eu não vejo uma pessoa melhor do que você, senhor amado, pra tentar descobrir alguma coisa sobre esse garoto e controlar esse poder dele. Bom, primeiramente, você vai ter que derrotar o Orochimaru e investigar ele, Naruto. Mas, naquele tempo, a gente não consegue chegar no futuro. Não, vai investigar ele agora. É, agora. Agora. Espera, então é verdade, não é? Se ele está agindo desse jeito, ele já deve ter isso na cabeça. O Orochimaru vive até lá porque ele tem um corpo que não envelhece, e ele queria... A gente sabe, ele tem esse tipo de, sempre essa coisa, essa ânsia por ser imortal. E ele queria o poder do Sharingan, azul, pra ele. Ele ainda não desistiu disso, né? Eu sabia que ele ainda não desistiu disso. E você, garoto, tem que aprender a controlar esses olhos, você sabe, né? Primeira uma coisa, você poderia me arranjar uma roupa? É verdade, é. Você está com essa roupa de hospital até agora, desculpa. Não se preocupa, a gente vai providenciar uma roupinha pra você. É, tem que ser bem bonita, é como eu quero, né? Tá, legal. Você gosta de que cor? Eu gostaria de material de fibra de carbono líquida. O quê? Hã? Está muito exigente. Mas não é fácil fazer isso aqui? Claro que não. É só usar uma impressora 3D espacial. Ah, só? Não, não? Ah, tá. Você não tem uma por aí, né, senhor amado? É verdade. Eu posso criar. Não, não, não. Vamos comprar uma roupa normal então pra mim. É, vamos pegar uma roupa de tecido pra você, é o que a gente tem. E você, garoto, vai treinar depois com o Sasuke, esse Sharingan. O Sasuke? Ele sabe uma coisa sobre isso? Ah, ele sabe de Sharingan normal, né? É. Se tem alguém que sabe sobre o Sharingan, é Sasuke. E nós vamos providenciar o quanto antes, falar com o Rortimário. Pode deixar. Sasuke, Sasuke, eu não lembro ele num livro de história muito bem. Acho que era o seu amigo, né, Naruto? É claro que sim, o meu melhor amigo, o Sasuke. Ei, ei, garoto. Ele e o cara? Eu, eu tô, na, nos livros de história? Você? Você é o cientista maluco que falam, né? Que perdeu a cabeça e ficou maluco, né? Eu? Ah, como? Você criou um androide muito poderoso. Ah, então eu tô lembrando de história? Ah, mas não gostei muito desse fim. Essa não posso contar o final trágico dele. Que fim? O que tem maluco aí? Ah, nada não. Bom dia, Fugage. Ah, bom dia. Então, vamos atrás da minha roupa e vamos investigar o Rortimário. É, tá legal. A gente tem essa missão primeiro, então. E treinar com o Sasuke. Vamos!